Conhecer mais a vida de São Paulo através dos lugares por onde ele passou, onde teve o seu encontro pessoal com Jesus e onde viveu também o seu martírio. Esta foi a proposta do curso que começou no Instituto Bíblico Franciscano em Jerusalém e hoje nos leva a uma fantástica viagem. Com o padre Eugênio Aliata, visitamos as ruínas de Cesareia Marítima. Vive com serenidade, em meio à natureza, como uma estátua filosófica. Em vez do rei Herodes, em vez de ser uma importante cidade, restaurou... Local transformado pelo rei Herodes em uma cidade importante. Ele restaurou o porto, refez estradas, praças, construiu lugares de divertimento, como teatro, circos e a transformou na cidade mais importante da Palestina. E este, possivelmente, é o local onde São Paulo foi julgado. Padre Claudio Bottini nos fala sobre a razão deste curso bíblico. Queremos, com toda a Igreja, preparar-nos o ano paulino que o Papa Bento XVI declarou a partir de 29 de junho de 2008 até 2009. Hoje estamos aqui ao término de uma esplêndida jornada com especial atenção, que nos levou propriamente aos passos de São Paulo, como prisioneiro parte de Jerusalém até Antipátride e a Cesareia Marítima, depois transportado a Roma. São Paulo é inesgotável, porque também os seus pensamentos, para nós que acreditamos, é habitado próprio pelo Espírito Santo. Não é somente a experiência de um homem, mas a experiência autenticada pelo Espírito. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.